É, outra coisa, temos também, por ordem de chegada, a pergunta de Tito Schell, vamos lá. Eduardo, é, Eduardo Tito, que é Tito Schell. Boa noite, querido amigo Matheus, um abraço para o vereador Tiago. Wagner disse que hoje é hora de renovar o PT. Quem o vereador diria que representa o novo hoje no PT municipal, estadual e nacional? Eu acho, quer dizer, a pergunta não foi pra mim. Deixa ele... Eu agora tô querendo até você responder pelo entrevistado. Enquanto ele responde, você pode ir abrindo a pizza. É, não, eu vou fazer isso, mas eu vou, porque eu vou falar dele. Eu acho que a renovação municipal é dele. Porque na Câmara, Marta não é renovação, é minha querida amiga, mas já é conhecida. Meu querido amigo Luiz Carlos Uica, que já esteve aqui, Marta também, é conhecida, vereador de muito tempo. Tiago é novo, então Tiago é o novo no PT municipal. Eu tô mentindo, não tô. É, porque eu tô falando vereador de mandato. Não é isso? Eu poderia falar outro nome, mas vereador de mandato só tem Tiago. Pronto, pode continuar. Bom, eu fico até grato à sua referência. De fato, é importante que outra pessoa fale, porque a gente falar de nós mesmos, às vezes, a gente está se colocando, talvez, como uma espécie de se exibir. Então, eu realmente, mas vejo que dentro dos nomes que estão na Câmara Municipal, de fato, eu sou a renovação do PT de Salvador, oriundo do subúrbio ferroviário, da favela da cidade, daqueles nichos do partido lá dos anos 80, do movimento sindical. Eu quero dizer também que o que eu aprendi inicialmente foi do movimento sindical. meu professor político sempre foi o Lula, sempre fui atendendo ele desde os 16 anos. E me inspirei na política também por conta daquilo que eu via na sala de aula lá, com os professores de história falando de que um trabalhador precisava ascender socialmente e assumir o poder central. E Lula foi essa inspiração de alguém que vem de baixo e vem de uma família pobre e se torna presidente da República. Então, isso também me fez sonhar, me fez acreditar que eu podia ser um vereador, me faz acreditar que eu posso ser um deputado, me faz acreditar que eu posso ser um prefeito, me faz acreditar que eu posso ser um governador, me faz acreditar que eu posso ser um presidente da República. Então, eu tenho, sim, essas expectativas e essas experiências e acho que é só no Partido dos Trabalhadores e nos partidos de esquerda para não falar só do PT, mas que a gente consegue pegar um motorista de ônibus e fazer vereador da cidade. É só nesse partido que a gente consegue pegar um pobre da favela que vendia pipoca e se tornar vereador da cidade. Então, me orgulho muito do PT, tenho muita gratidão, não me vejo em outro partido. É esse partido que eu critico, às vezes, até o próprio governador, mas sou respeitado mesmo estando criticando. Então, esse é a minha escola, esse é o partido que está no meu DNA e eu espero poder ter vida longa nesse partido, continuar sendo vereador lá na frente, pensar em outros espaços diferentes. Então, espero que, de fato, na real, os nossos líderes maiores tenham essa compreensão e tenham na prática do processo de renovação. Wagner tem dito isso sempre, diz que a idade dele já está avançada e a gente precisa avançar em novos quadros. E isso não só no Partido dos Trabalhadores, mas também na direção dos sindicatos, na direção da Central Única dos Trabalhadores, porque a gente tem quadros ainda desde a sua fundação. E está na hora de oxigenar com novos quadros. E, claro, que eu estou à disposição e vou continuar lutando para poder ser um desses quadros citados pelo senador Jax Wagner lá para frente. E a gente sempre fala muito isso aqui, que a esquerda não renova. Exatamente. Inclusive, até pelos nossos convidados que vão olhar o playlist, percebe esse perfil. Aproveitando o gancho da sua fala, o céu é o limite. Quais são as suas expectativas? É ser prefeito de Salvador, governador do Estado ou não? Como o vereador já lhe atende, já acha que contribui de uma forma necessária? Não queira morrer como vereador, né? Não, não. Eu acabei de dizer que o Lula é minha fonte de inspiração. Então, acho que... O Inácio vai fazer mais de 80 e quer continuar presidente? Enquanto ele responde, sirva, por favor. Eu acho que... É que a fitrião é esse? Ele está falando, você vai servir, colocar no pratinho dele. Antes dele continuar, vamos ver que a gente está falando de pizza. Então, essa resposta ele fala depois da divulgação. Segura aí, vamos lá. Segura aí, porque é um momento... Aquela menina da Rondela, que tem a voz que eu acho... Eu gosto da voz dela, mas a voz dela é nojenta. A Nacida Top Term. A Nacida Top Term. Esse é o momento, Milton Neves, que se vende tudo nesse programa. Principalmente pizzaria o quê, Lugador Rico? Tuts! Nome difícil, né? É boa, viu? A pizzaria é boa. Mas é uma delícia, viu? Ela é boa. Ô, vereador, eu estou aqui me batendo. Espera aí. Ah, bom, delícia, eu vi, rapaz. Fala você mesmo, você serve aqui na casa de Tia Velha, não. Já falei, meta a mão. Pegue o Guarri, você tem gafo aí, tem faca. Porque fica mais fácil, Lugador Rico, entendeu? Não é nem por ser um anfitrião ruim, tá vendo como é mais fácil? O vereador Corta é uma massa 100% artesanal. É verdade. Com fermentação longa. Lá também sai parmegiana, massa de petiscos. E para você que for comprar com o cupom Inoffcast, 10% de desconto. Não perca tempo. E esse é o combo. Você procura aí nas redes sociais. Pizzaria Touch. Touch Pizzaria. T-O-U-Z-T. Tuts. 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 Né? Já vou experimentar tudo. Aqui você já faz o combo. O programa é quinta-feira. Aproveite o tempo chuvoso de Salvador se você não quiser sair de casa. Fica aí com o seu cobertor de orelha ao seu lado. Não é? Maratone os episódios do Inoffcast. Porque esse já é o programa número 74. Chegamos até aqui. Glória a Deus. Diriam que a gente não passava de 5, hein? Diziam que a gente ia morrer na praia. Diziam que a gente ia morrer na praia. Eu sou gordo, mas tem baleia que não encalha não, viu? Eu tô aí nadando de braçada. Mas... Esse é o programa 74. Então você que vai ficar em casa esse fim de semana, ou no domingo mesmo, maratone os episódios do Inoffcast. Vai ver as entrevistas antigas. Ou você que não tá vendo agora e depois quer ver a entrevista com o Tiago Ferreira. Vai lá, assiste. Começou a pizzaria Tuts. A sua pizza da Tuts, que é uma delícia. É só uma cerveja híbrida pra acompanhar uma pizza, que nem estamos fazendo aqui na mesa. E vai maratonar os episódios do Inoffcast. Na Semana Santa também, quer sozinho, quer ter entrevistado, não quer comer peixe... E também quer ficar em casa só. Não quer ver aquela tia chata, aquela sogra nojenta, que nem a Dizé Carlos do Gatia. Eu tô lá no quarto, assiste o Inoffcast com uma pizza de cerveja. Eu tô aqui no Inoffcast. Essa simpatia de Matheus Moura e Lucas Alrico. Essa é uma pizza de chocolate. De chocolate é boa, essa é de calabresa. Uma pizza de camarão, se não quiser comer carne na Semana Santa. Calma, calabreso. Essa é de calabreso. Calma, calabreso. Essa é uma pizza de camarão e tem diversos sabores. Não foi alérgico, não tá, não gostou. Mas vamos lá. Enquanto o vereador come... Quer dizer, Matheus come, agora ele vai falar um pouquinho. Agora ele vai falar. Conte aí o... É o momento do apresentador calabou. Conta pra gente aí qual é o seu sonho na política. Ah, sim. E não deixe de responder, Tito, porque eu já falei que você é a renovação municipal. Você tem que dizer a estadual e a federal. Na sua opinião. Perfeito. Primeiro, eu acho que eu preciso... Eu fui eleito vereador no ano de 2020. Eu agora preciso passar no novo vestibular. É, nem. É, não é nem. Ganhar a reeleição, porque isso é uma demonstração aí de que foi aprovado, sendo aprovado, obviamente. Óbvio que, posteriormente, eu posso, dois anos depois, já depender do cenário político estadual, tenho muitas parcerias com o deputado Robson, deputado Valmi Assunção, e óbvio que a gente vai avaliar o melhor caminho. De repente, posso sim, se me lançar candidato a deputado estadual, se tiver espaço pra isso, e, posteriormente, posso chegar a ser candidato a deputado federal, Salvador, me perguntaram sobre Salvador, quem é que entra na política e não sonha em ser, no futuro, um prefeito de Salvador. Então, pode ser também um caminho nessa minha trajetória política. Pode ser, lá na frente também, quem sabe, um quadro estadual de governo, um quadro estadual para o cenário federal. Então, eu acho que, como o nosso amigo Lucas colocou aí, o céu é o limite. Se Deus me der vida e saúde, e se a população avaliar que a minha atuação, enquanto político, enquanto parlamentar, representa aquilo que eles esperam, obviamente, que irei. Se a população decidir, porque que não, que não é, que eu tenho que parar por aí, isso vai ser decidido nas urnas, é as urnas que vão falar. Então, eu espero que eu esteja no caminho certo, estou lutando pra isso, tenho tido sempre uma postura muito reta, pautada sempre na verdade, na lealdade, na honestidade. Então, sempre digo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer, não saio prometendo. Então, eu acho que isso é importante na vida pública, às vezes as pessoas acham que a política é a arte de enganar, e eu tenho uma política como a arte de transformar. Então, é nessa perspectiva que eu acho que dá pra poder a gente sonhar na reeleição, sonhar em ser deputado estadual, sonhar em ser federal, sonhar em ser prefeito, sonhar em ser governador e ser presidente. Eu acho que é um caminho que está longo ainda pela frente, mas isso vai depender de muita coisa, vai depender primeiro de Deus, em dar vida e saúde. E o povo de Salvador, da Bahia e quem sabe do Brasil no futuro. Tempo hábil você tem, você é novo ainda, dá pra você disputar o que você quiser. Então, pé em Deus, pé na tab e trabalhar. Trabalhar é importante. Eu esses dias tinha 17 anos, né, Lucas do Henrique? Tínhamos, bebíamos assim, desarvoradamente pelos bares da vida. Hoje eu vou fazer quase, já estou quase com 40, não é? Com esse corpinho de 89 e mais. Estou aqui, estamos aqui, trabalhando, lutando. Vereador... Ficava na luta de fechar os bares da cidade, né? Ave Maria, só saía de bar quando fechava, quando era expulso. Quando jogavam água no pé, no balde de água, vinha a hora de ir embora. Ave Maria. Estou te entregando ele. É que bem pode, eu posso entregar ele também. É amigo de muito tempo. Sua amizade antiga, né? Aí de 20 anos, é, mais de 20. Parceiro, amigo, velho e irmão. Não, 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 não.